E uma dúvida que muita gente tem aí é que se compensa comprar na trocafone, é um site confiável, vale a pena comprar lá? Então é isso que eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês e falar tudo sobre a trocafone. E que eu já tenho celular quase 4 meses e agora sim eu posso falar se realmente compensa, beleza pessoal? Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é deixar seu like e se inscrever no canal caso vocês estiverem gostando, tá gente? Pessoal, a primeira coisa, ele tá com esse plug aqui, gente, aqui pra ele tá gravando um áudio, tá por isso que ele tá com esse plug aqui. E acontece que esse é o Galaxy A51 da Samsung, eu comprei ele por mil reais, isso foi em julho. Qual que eu dei efe de celular? Só isso, gente, só esse descascado. Olha que legal, a tela não tem arranhão na tela, só tem esse descascadinho aqui embaixo, só esse aqui do carregador. Aí pode ver que a tela aqui tá tudo beleza, ó, tudo beleza, tudo funcionando normal. Entrou no free. Eu uso tudo aqui, ó, normal, jogo nele, mexo no WhatsApp, mexo em tudo. Ah, o que que acontece? É, no trocafone, eu recomendo vocês não comprar celular do estado bom, porque o estado bom o celular vem muito arranhado, sabe, vem uns arranhão assim na cara. É, eu nunca comprei esse não, mas porque lá mostra, tá, gente, mostra lá. Vem arranhado assim atrás, às vezes vem trincadinho, sabe, às vezes tem um trincadinho na tela aqui. Assim, a estética, né, eu recomendo vocês comprar o celular no estado, é, ótimo. Excelente é mais fácil, se você quiser comprar no Excelente lá, vocês compram, mas o Excelente já é celular a nível, nível, excelente, nível de mercado livre, celular novo. Então, assim, compensa muito vocês comprar lá, tá, gente? Pode comprar sem medo, eles mandam tudo certinho. Você tem opções de escolher se o celular vai vir com recarregador ou não, porque às vezes você já tem um recarregador que seja original, tá, gente? Pra você ficar usando recarregador para lá, já vai ver se é a bateria. Então, assim, eles mandam essa caixinha aqui e é isso, cara. É isso que eu tenho pra falar com vocês, compensa comprar, compensa sim, viu? Vem nota fiscal, vem tudo certinho, ó, vocês podem ver aqui. Vem a chavinha, né, que é o mínimo para colocar o chip e é isso aí. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, deixa um like. Se quiser comprar o canal, se inscreva-se. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.